Nessa terça-feira, foi inaugurado o Laboratório de Estudo e Pesquisa em Astronomia no Observatório Astronômico Domingos Forlim, em Videira. Segundo o Dirley Marcelo Alflen, responsável técnico do observatório, a sala não estava sendo aproveitada. Ele explica que, com o auxílio de computadores, será utilizada pelas crianças. Para simuladores, tanto simuladores do universo, simulador de planetário, como é o caso do estelário, que os alunos já têm esse contato com ele. E, claro, na medida do possível, fazerem pesquisas, projetos de pesquisa, a pesquisa também bibliográfica, documental, pode ser utilizada nesse local. No futuro próximo, também, o desafio será lançado pelos alunos para fazermos, junto com eles, caças a asteroides. Esse programa, em parceria com demais instituições, que objetiva justamente os alunos estarem descobrindo novos asteroides. Seria um projeto bem bacana. O Dirley também explica a importância deste espaço no que tange à inserção da criança e do aluno na ciência. Nós sabemos que, no Brasil, nós não temos tanto investimento no que trata de divulgação científica ou da pesquisa desde cedo. Então, esse tipo de espaço, ele vem para, justamente, incentivar esse contato do aluno, da criança, desde cedo com a ciência. Descobrir como que funciona o método científico, a prática da pesquisa. E, claro, ter isso como um incentivo para a criança, para o aluno. No futuro, talvez, a opção dele de uma escolha por uma carreira é justamente nessa área por ter esse incentivo precoce.